Tantos de vocês são almas lindas, cuidadosas que estão na Terra para ajudar a ancorar as mudanças que avançarão o planeta e a humanidade para esta nova era de iluminação. Vocês entendem que aquilo a que resistem, persiste, então alguns de vocês podem estar confusos sobre como proceder. Nós sugeriríamos que se focalizem em um novo modo de apoiar a mudança, o que nós chamaríamos de ativismo consciente. O ativismo consciente é capaz de manter a energia da mudança desejada sem ativar a resistência nos outros. É uma energia mais bondosa, mais gentil. Ele envolve serem belos mestres pelo exemplo. Ele ancora a energia em seus aspectos mais positivos das mudanças que vocês desejam ver. Ele cria além das velhas energias do que não é mais compatível com o planeta evoluindo. Por adotar os aspectos positivos, ele ensina potencial e possibilidade ao invés de focalizar no negativo. Ele eleva, encoraja e alimenta a esperança no futuro. Mais do que qualquer outra coisa, ele unifica ao invés de separar com seu foco bondoso no que pode ser. ARCANJO GABRIEL